Olá a todos os jaúenses e demais munícipes da região que nos assistem. É um prazer muito grande poder divulgar nesse espaço o que a Polícia Militar do Estado de São Paulo está fazendo na região de Jaú para ajudar na prevenção ao Covid-19. Nossos policiais militares atuam nos 645 municípios do Estado de São Paulo, nas 24 horas do dia. Então todos foram treinados para atuar diante dessa nova realidade, cuidando da sua higienização pessoal, da higienização de seu equipamento, a fim de evitar não só o contágio, mas também a disseminação dessa doença. Existem decretos governamentais que estão regrando comércio, indústria, transporte e alimentação, entre outros aspectos. Todos os policiais militares de Jaú e região foram instruídos nesse sentido. Eventualmente, em algumas das 10 cidades que compõem o Integro, a área do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, o prefeito pode ter baixado um decreto municipal tratando mais a miúde dessas questões já abordadas no nível federal e estadual. Diante disso, os fiscais da prefeitura estão fazendo as fiscalizações pertinentes. E, havendo uma recusa de obediência, são acionados policiais militares para dar a garantia do cumprimento das ordens legais. Nas cidades em que contam com atividade delegada, como Mineiros do Tietê e Jaú, são esses os policiais militares que são designados para esse apoio. Por conta da preocupação, principalmente na área de saúde, alimentação e transporte, nós estipulamos as áreas de interesse de segurança pública. São locais em que há um olhar mais criterioso para o patrulhamento preventivo, por conta de contar com a presença de hospitais, farmácias, açougues, supermercados e postos de combustíveis. Esta é uma outra medida que a Polícia Militar também está adotando, a fim de garantir a paz e a tranquilidade em nossa região. Nós recebemos um reforço significativo em nosso efetivo, por conta do término da Operação Verão. Pessoas que estavam atuando no litoral paulista, após o carnaval, foram distribuídos ao longo do estado. Em nossa cidade, principalmente, na nossa região, nós recebemos o reforço de um tenente, dois sargentos e 25 cabos e soldados. Isso contribui muito para a ação preventiva e fiscalização em toda a região. O comando da instituição disponibilizou cinco áudios curtos. Foram produzidos pela própria Polícia Militar do Estado de São Paulo e pelo Governo do Estado e contém orientações para a população sobre o Covid-19. Eles objetivam a conscientização para permanecer em isolamento e fornecem dicas para evitar contágio e disseminação da doença. Esses áudios são divulgados com o uso de alto-falante externo da viatura, restringindo, no entanto, o período noturno após as 22 horas, para não incomodar o repouso dos munícipes. Está acontecendo, sim, a fiscalização em todas as cidades do nosso batalhão. Todas as pessoas devem acatar as ordens emitidas pelos fiscais das prefeituras municipais e, sob pena de cometer o crime de infração de medida sanitária preventiva prevista no Código Penal, no artigo 268, que possui uma pena de detenção de um mês a um ano, além de multa, ou também cometer o crime de desobediência se não acatar a ordem do fiscal municipal. Este crime de desobediência está previsto no Código Penal, no artigo 330, com uma pena de 15 dias a seis meses, também além de multa. Os fiscais vão acionar nos policiais militares para garantir que as ordens sejam acatadas e, eventualmente, alguém seja conduzido para a delegacia para a autuação respectiva. Quais são as nossas orientações para a população? Neste momento, o Brasil adotou um isolamento horizontal, ou seja, ele é implicado a todos, independente da idade, da sensação de saúde, situação fisiológica e para que se mantenham em casa. Todas as pessoas devem, neste momento, se manter em casa. Essa ordem deve ser cumprida até que as nossas autoridades noticiem uma possibilidade ou uma necessidade de alteração nesse quadro. Estão liberados desse confinamento domiciliar aqueles que realmente precisam trabalhar por conta de não haver uma solução de continuidade no nosso sistema de produção, de distribuição e de abastecimento, principalmente no que tange alimentos, remédios e combustíveis. Ou aqueles que atuam na área de saúde, na área de segurança pública ou outras áreas que impliquem a necessidade permanente dos funcionários continuarem trabalhando. Então, é preciso cumprirmos as leis, fazermos esse sacrifício neste momento, sempre com fé em Deus, na sua infinita misericórdia, pois muito em breve, com certeza, essa situação estará normalizada e voltaremos às nossas atividades cotidianas. Contem sempre com a Polícia Militar, estamos aqui para servir e proteger a todos vocês. Um forte abraço!